Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer o The Dungeon of Nahrabulk, um jogo, eu acho que é francês, tá? De RPG tático, que eu já tinha um tempo que eu queria apresentar ele pra vocês, e eu estou tendo a oportunidade agora. Espero que vocês curtam esse joguinho, então por favor não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. O jogo está em inglês, não temos opção de idioma em português, PTBR, vacilo da galera, tem inglês, francês, lemão, espanhol, mas não tem o bom e velho PTBR, infelizmente, fica aí um puxão de orelha para os devs, falo mesmo. E vamos lá, novo jogo, dificuldade, olha aí, o nível de dificuldade, Tavern Song eu acho legal, tutorial ativado, acho que eu não vou mexer em nada não. Olha só, a gente pode escolher o gênero do narrador. Ok, vamos lá. Vamos lá, iniciar o jogo com as seguintes configurações, o nome do profile, peraí, cancela, dá pra mudar o nome do profile? Vamos editar aqui. Koi? Ok. Vamos lá, profile, name, Koi. O modo de jogos, a música de taverna, tudo com o tutorial ativado. Ok. Ironman. Play. Não faço ideia do que eu vou encontrar aqui. Eu sei que ele é um jogo bem humorado, ele tem essa pegada de ter personagens caricatos, de ter uma pegada mais voltada para o humor. Não faço ideia do que eu vou encontrar aqui. FIERIOUS 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 Um rancor estilho, um barbariano brutal, um orgulho sem orgulho, um vizardo com cabelo feio, um elfo agente, um cavalo vizinho, um dwarf, bem, você sabe, apenas um dwarf. Comentemente, eles se tornaram no terrível donjon do Nahalbuk. Esse donjon não tem nada a respeito a casa. Não sei o que vamos encontrar dentro, mas ele se engana. É fácil, o orgulho só pegou um pão de 5 metros da porta. Eu tenho uma sensação estranha de déjà vu, por causa do orgulho? Você já foi aqui antes? Eu acho que eu sei se eu tinha. Não, não. Não tem nunca entrado aqui antes. Por favor, o nosso objetivo? Nós devemos encontrar a 12 statuete de Gradil-Furra. A statuete? É escrito na Tableta de Skalas, que apenas um um-legged gnome, de um norte, dançando por a moonlight, no meio de 12 statuetes, wrapped em hands. As eu estava dizendo, apenas um um-legged gnome vai abrir a gates de Zara al-Bak e, assim, completar o propósito. Mas o que é essa propósito propósito? Não sei. Nós estamos apenas indo para o gol. É por isso que nós vim aqui. Sim, e eu não, antes de entrar. E eu chamo você a halfwit. Ok, vamos todos along, ok? Vamos nos concentrar na statuete. Nós temos alguma ideia de onde ela está? Como todas as statuete, está em um tránsito de tránsito, guardado por um poderoso. A barra de barra. Bato! Hmm, talvez os poderes são ainda mais grandes do que eu. Sounds a bit right. O tipo de monstas vive aqui? Então, se você olhar para a tabla de encontro, esses são os monstas dentro deste dungeon. Several tipos de undeados, giant spiders, orcs, e goblins. Ei, goblins! Underground trolls, warlocks, cursed knights, mutant rats, a bottle de óleo, some toilet paper, two sponges, e... ravioli. Eu acho que você está lendo sua lista de compra. Então, não tem dragons, certo? Nah, bem, above o nosso nível, Cap. De qualquer forma, vamos nos continuar. Boa, galera, vai ser difícil. O diálogo é sem pausa, como vocês devem ter reparado. O meu inglês não vai ajudar muito. Mas ele listou, assim, tipo... Eles estão aí nessa dungeon para coletar, pelo que eu entendi, umas estátuas de uma divindade qualquer, daqui do cenário do jogo. E ele abusou muito dos clichês, né? Você viu, inclusive, que o bárbaro é basicamente o Conan, né? Que ele é adepto ao deus Kron. E aí ele foi listando. Aqui nessa dungeon a gente vai encontrar um monte de coisas e tal. Ele fez uma piadinha que provavelmente não vão encontrar um dragão, porque é muito além do level deles. Para mover o grupo de forma fácil, basta clicar com o botão direito ao arredor. Você pode segurar para liderar o grupo. E é bem caricato mesmo. Você vê que ele isando parecendo um desenho animado, né? Da Disney, alguma coisa assim. Você pode dar o zoom in, zoom out. Ah, e dá para rotacionar, legal. Ah, cara, o jogo está muito bonitinho, velho. É um jogo indie e, assim, só se fala de outra coisa, cara. Eu nem vi qual foi a data de lançamento desse jogo, me perdoem. Mas, caraca, velho. Esse jogo está escondido por aí e ninguém sabe dele. Opa. Hmm. Todas essas portas estão fechadas e bloqueadas por uma estranha, glória. Certo. E eu tenho outro déjà vu. Oh, brilhante, bonitinho. Provavelmente algum tipo de louco mágico que precisamos despejar. Não tem jeito que estamos despejar por algum despejado. A minha coisinha Clemley sempre diz. Se é mágico, encarar ele mais sẽ mais! Não, perdi. Uh. Ah, a minha cabeça. Você pontinha mor... Onde estão eles? Lá! Ei! Dwarf! Elf! E este. É todo mundo que tropeceu, só eu? O que é esse som? Cara, que coisa linda Velho, eu já mestrei um RPG que eu tinha um anão Que se comportava igualzinho a esse cara Ele falou Existem três caminhos E todos os caminhos estão fechados Por uma porta selada, pelo que eu entendi Deixa eu ver Não, essa aqui não Mas essa porta tava selada E aí o anão falou Ah, como um primo meu sempre diz Se tem magia é só bater mais forte Muito bom, cara Muito bom mesmo Ah, velho, esse jogo merecia uma traduçãozinha Tá bem maneirinho Bom, aqui tá bloqueado Obviamente aqui tem uma magia Se a gente bater, a gente vai pros cucu E se todo mundo desapareceu A gente vai ter que procurar essa galera Então vamos por aqui Oh, damn it, an orc And I'm alone, of course I'm alone This is the perfect opportunity To discuss the matter of combat A crucial subject when adventuring In mysterious dungeons Open door, gotta go Me, it's bad, Goldtripe No, I'm not done Go away you meanie Sounds like an elf Anyway, be cool He's alone This shouldn't be a problem Ah, combate Cada personagem tem duas ações Tem dois pontos de ações Podem ser Podem performar uma Uma ação E um movimento Por turno Eles podem mover Através Utilizando Ah, eles podem mover duas vezes Utilizando as duas ações Pontos de ações Sacrificando uma das ações Tá Clássico de RPG Ah, a ordem não é um problema Significa que você pode mover e atacar Ou o oposto Seja cuidadoso Algumas ações Fazem seu turno terminar Sem realizar as duas ações Esse orc Está distraído Mova o seu ranger Para um das três Três tiles Um dos três espaços Atrás do orc Beleza Você pode ver A orientação do orc É importante Para dar um backstab Um ataque por trás Aumenta Tem uma grande precisão E Causa mais dano Show Ah, entendi aqui O lance da orientação Tem que ficar pra cá A hora de atacar Selecione o ataque corpo a corpo Na barra de ações Beleza E aí como vai ser um ataque Furtivo Um backstab Um ataque por trás Eu vou causar mais dano Eu vou causar mais dano Ok Aqui você vai Você encontrará Um resumo Um overview Uma visão por alto Das aflições Do que você vai infligir E os efeitos de status Os status É, né Em cada personagem Terereus Você também pode checar Nessa caixa O valor de esquiva De dodge A proteção O valor de proteção E o nível E o nível de ameaça Do inimigo Significa que o orc Ok Tá aqui O nível de ameaça 1 Proteção 0 Dodge 0 Physic rate Eu acho que é isso E Magic rate Beleza Eu acho que é, né Ou é resistência Resistência física, né Deve ser o R Deve ser resistência física 17% Resistência mágica 9% Oportunidade de ataque Tireus E é isso aí Confirmar Opa Mostrando tudo aqui, hein Precisão Aqui você tem alguns detalhes Sobre a precisão Isso aqui é muito importante Você pode Como você pode ver Há um Positioning Um bônus De posição Legal 10% Porque eu tô atrás Do inimigo Contudo Se você Se meu ataque For sucedido Com sucesso Ah Olha aí Tem chance De Dele bloquear Ou esquivar Se o meu ataque For um sucesso Show Vamos atacar O nosso consagrado Orc Aqui Tomou 15 de dano Show Agora é a vez dele Tomei 11 Caraca Minha mão Minha vez, né O Orc Não fugiu Use T Ou botão No meio Para acessar Detalhes Sobre Ok Olha aí Ah, ele está Enfraquecido Show Ah, porque ele está com dor de barriga, né Que ele falou ali no começo Beleza A precisão dele A resistência física E a resistência mágica São os piores Tá vendo aqui É, aqui tem as Os ícones Ele está mais ou menos Não está tão machucado, não Esse painel também Permite você ver detalhes Das aflições Ele tem uma penalidade Minus 1 Movimento Com a duração de 2 turnos Aqui Minus 1 de movimento Beleza Agora é a hora de matar O consagrado aí O ataque já está selecionado Então vou selecionar de novo Vai 17 de dano Nice Caraca, meu irmão Curti, hein Bem simples Victory Beleza Ao final do combate Todos os personagens Ganham alguma experiência Baseline shared Ah tá, eles ganham Com base Na No compartilhar De Apenas quem participou Do combate E varia A quantidade varia Dependendo Das ações Ou da sorte Personagens que caem Conscientes Durante o combate Recebem uma penalidade Na experiência Eu gosto disso Tá A maioria dos jogos Os personagens Normalmente Não só dos jogos De videogame Mas os jogos De RPG Normais Eles Evoluem De forma De forma Conjunta Principalmente Vamos lá Dungeons and Dragons Vamos falando de RPG De mesa E Saudades Do ADD No ADD Meu amigo E aí eu vou Dar o exemplo De videogame Do Bald's Gate 1 e 2 Cada classe Tem um Uma velocidade De evolução Diferente Eu achava isso Muito legal Que dá uma Literalmente Uma diferença Uma desbalanceada Eu gosto Um pouco Do desbalanceamento Do rolê Que faz com que Os jogadores Tenham que Rebolar um pouquinho Mais pra poder Enfrentar os desafios Ah ok O Ranger Inclusive os personagens Não tem nome O Ranger Sofreu um pouco De dano Ou recebeu dano Cure ele Estou utilizando a poção Ou Alguma O botão de Forty Heal Olha aí Cure todo mundo A saúde Não vai regenerar Entre as batalhas Caramba Você tem que Ter certeza Na hora de Olha aí Depois de Curar Depois de Cada combate Curar a galera Show Agora vamos Clicar de volta Para Aqui no Back Para voltar Para o jogo Muito divertido Os diálogos São muito bons E aqui Minha missão Encontre Encontre todo mundo Encontre o Cara Isso não tem nome Isso é maravilhoso Encontre o Tiff Encontre o Mago Encontre o Ogro Encontre o Bárbaro Encontre o Anão Lembrando que No Dungeons and Dragons Clássico Da caixa preta Da Grow O Anão Era Classe Não era Raça Você escolhia A classe Anão Era muito Legal Tá bloqueado Tem mapa? Tem mapa Ah O O Cara É um 3D Mas não é Tá ligado Ele Se você Dá uma pressão Ele meio que Encaixa Legalzinho Aqui Gostei Viu Olha Me surpreendeu O jogo Eu tava esperando Muito menos Mas Realmente Fui surpreendido Cliquei na parada Aqui Abriu a porta Ah Aqui é o Criado Yippee Plus Ele não é O Dwarf Silêncio Você vai nos Espeitado Há orcas Nesta sala E eles Têm Bows E arros Precisamos Deivisar Um plano Ok Eu tenho um plano Você ataca Eles Enquanto Eu Tenho Guardado Justo Caso Alguém Alguém Nos Parece Alguém Um Covarde Diz Para evitar A Fute Absolutamente Não É um Racionário Eu tenho um Bows Eu Eu posso Especial Arros E E E Outra Good Reason To Take Cover Quando You're Behind An Obstacle You're Less Likely To Get Hit Even By Friendly Fire Eu Não Não Choice Se A To Ahead We Got To Get Rid Of Those Orcs How Many Are There I Can Only See One Of Them Right Now But The Others Must Be Close I Caramba Já foi pro Combate Interessante Durante Ah Tem a fase De planejamento Puts Lembrou War Tales Que antes Do Início Do combate E tem Cara Tem outro jogo Também Que tem Isso É o King Arthur Night's Tale Muito bom Nossa Que jogo Legal King Arthur Tem esse Rolê De Você primeiro Preparar O posicionamento Dos bonecos Antes De De Começar A jogar Durante A fase De planejamento Você pode Posicionar Os seus personagens Antes do Combate Começar Esse jogo Ele é bem Mais focado Nos combates Táticos Do que Claro que tem Toda uma Questão Do RPG Aqui Principalmente Na questão Temática De uma Fantasia Medieval Mas ele Tá muito Mais próximo De um jogo De combate Tático Como XCOM War Tales Como O King Arthur Como eu falei Aqui Do que Um RPG Como um Barrel's Gate Barrel's Gate 3 Ou Divinity Original Sim Legal Eu posso Posicionar os meus bonecos Na área que está Aqui Realçada Movimentos Não vão custar Ações Durante a fase De planejamento Beleza Selecione O Elf Ok E vou colocá-lo Aqui No cover Olha aí Full cover Protege Dos ataques A distância Você tem Uma oportunidade De 50% Penalidade De precisão Ah Eu vou ter Uma penalidade De precisão Se eu ficar 100% Na cobertura Show Agora selecione Ranger Coloca ele Aqui na frente Ah Half cover 25% Opa Eu posso Ficar Na diagonal Nice Agora O Tiff Ok Eu vou colocar ele Aqui Porque ele vai Ficar protegido Dos ataques A distância E posso Dar um sneak Até aqui No orc Beleza Agora É a hora De determinar Ah Posso determinar Ah não Aqui A ordem Iniciativa A iniciativa É ranqueada Dependendo Da coragem Do Olha aí Dos personagens A coragem Se a coragem For equivalente A maior agilidade Será priorizada Ah tá Entendi Se o nível De coragem For o mesmo Ok Eu não entendi Essa parte não Mas vamos nessa Fight Clicking Fight Vamos lá Maneiro demais Ahn Uh Overwatch Caraca Meu irmão Saudades De jogar Um X-Coin O orc está Em Overwatch Significa Que ele vai Ficar De olho Na área E só irá atacar Quando o inimigo Entra na área De Overwatch Dele É Cara É muito X-Coin Isso aqui Nossa Saudades mesmo Desde que ele não Seja movido Ele vai fazer Dois tiros De Overwatch Meu Deus Ok Se ele mover Ele vai ser Ele vai dar um tiro De Overwatch Ok O Ranger Pode se mover À frente Mas ele será O alvo Do Tiro Do Overwatch É muito Perigoso Ah Eu posso Atrasar A ação Do Do meu Ranger Então tem um botão De delay Esse aqui Uh Olha lá Atrasando Meu turno Se o personagem Não utilizar Os pontos De ações Ele pode Atrasar O turno E terminar O round Ele vai Manter A iniciativa No turno Seguinte Vamos lá Vamos lá Vamos dar um delay No turno Foi por último Ah lá O O O O O O O O Ladino Ele não é o mais Forte E nem o mais bravo Dos lutadores Mas Mas ele pode Desaparecer E causar bastante dano Interferir Em seus Em seus Alvos Hora de Ok Vamos lá Ah tá Peraí Mouse Ok Eu tenho que passar O mouse Aqui Ah putz Grilo A área Do overwatch Nossa A área É muito grande A área Do overwatch Do orc Cara Essa é a área Que o Orc Tá Vigiando Se o personagem Entrar nessa área Ele vai ser Alvo do ataque Olha lá Se o personagem Que entrar na área Do overwatch Ele pode Ele pode Atacar duas vezes Ah Se o Overwater Receber dano O overwatch É cancelado Waypoints Durante o movimento Você pode Selecionar Alguns Waypoints Segurando Left Control O Control Esquerdo E pressionando O botão Direito Do mouse Ah Isso pode Isso vai Determinar Um caminho Para o seu Personagem Caraca Agora o jogo Tava simples No primeiro combate Agora ficou Super complexo Se o Se o Movimento Suara Se tornar Laranja Significa que Você vai Poder Sprint Dar uma Corridinha Mova o seu Seu Ladino Para próximo De um Waypoint Você pode Usar o Alt Espera Ok Então Eu acho que é isso Ah Moleque Ele está Tapando a Visão Do Overwatch Caraca Isso é Diferentasso Porque Como ele Ficou Corpo a Corpo Ele Provavelmente Não vai Poder Fazer O ataque Com o Arco Vamos lá Agora vamos De Elfo É É o Elfo Que usa Tipo Dungeons And Dragons A primeira versão O Elfo Era o Arqueiro Ok Vamos mover O Elfo Pro Alvo E aí Vai dar Precisando O rolê Não pode Atacar Inmeigos Que estiverem Corpo a Corpo A menos Que eles Estejam Nocauteados Estunados Ou Congelados Bateou Agora Selecione Um O ataque A distância Padrão E Depois Você seleciona O alvo Ok Sua distância Vai ficar Em vermelho Inimigos Ok A distância Ataque Varia Depende do Tipo de arma E algumas Habilidades Beleza Vamos lá Eu posso Acertar ele Aqui Atrás Também Olha aí Se o ataque No amigo Ou Alvo Estiver Adjacente Desculpa Se o personagem Inimigo Alvo Estiver Adjacente Ao seu Alvo Ou na sua Linha de visão A laranja Eita Rapaz Significa que Existe uma chance De você acertar O seu coleguinha Por acidente A probabilidade De acontecer É de 10% Da sua precisão Que agradável Vamos lá Cuidado Abaixa a cabeça Viu consagrado Vai pegar Só de sacanagem Chegou Não Nice Agora A vigilância Do orc Foi cancelada Você pode Se mover Com o ranger É isso aí Vamos fazer o ataque Corpo a corpo Eita Já cliquei aqui Vamos falar sobre O suporte Caramba Mas Quando você Opa Quando O aliado Está Orientado Para o Seu alvo Como O Ladrão Significa que ele pode Te ajudar A um suporte Aumenta em 5% Sua precisão Nice Você pode Nossa Você pode Estacar É Tipo Empilhar Múltiplos suportes Em um único Ataque corpo a corpo Maneiro Personagens Com Carisma Alto Vai ganhar Um bônus Maior de precisão Para cada Suporte De personagem Aqui O ranger Tem 9% De bônus De precisão Ao invés de 5% Graças ao seu carisma Para finalizar O suporte Não Requer ação O personagem Pode dar O suporte Ao ataque Mesmo se Já tiver Feito As suas ações No round Cara Que legal Velho Agora é só Fazer o ataque Ou tem que ativar O suporte Ou é automático Acho que é automático Isso não é ruim Nice E ataque de oportunidade Dois Ataque de oportunidade Bom Isso aí é meio óbvio Acho que vocês já entenderam Olha lá Movimento errado O orc Tomou dois ataques De oportunidade Porque ele tentou fugir Do combate Aquela personagem Controla Até 3 tiles Olha aí Beleza Estou meio flanqueado Malandro Você viu ali que estava Flanqueado Finalize o combate E vai E siga em frente Beleza Vai de arrasta Amigo Victoria Maneiro Cara Ah Posso pegar o arco Do elvo Do 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 orc We take all Cura todo mundo E Back Caraca Olha aí Velho Curti Demais O The Dungeon Of Nehrabelk Muito bom galera Gostei muito do jogo Espero que vocês tenham curtido também Tá aí um joguinho Pra dar chance Um ano em que tivemos Muitos grandes RPGs Esse é um que Eu sei que ele não foi lançado esse ano Ele já tem alguns anos que foi lançado Mas Que só se fala de outra coisa Menos dele E eu acho que ele merece um pouquinho de atenção Espero que vocês tenham curtido também Então por favor não se esqueçam Deixar um like nesse vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra vocês não perderem Nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem Até a próxima Tchau 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 Tchau.